Alô minha galera da Paraíba, meu povo de Mulungu, aqui quem fala é o Leone Rosa Estou passando aqui pra dizer que todos os nossos sucessos toca com meu irmão Del Ferreira Alô Del, tamo junto meu parceiro Pode beber, só não pode chorar Leone Rosa Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Exige que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar E finge que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim